Ainda, olha aqui pra mim, ainda tive que convidar ela pro almoço, eu que tive que fazer isso, tive que convidar, fui lá, ajoelhei, brinquei disso aqui, amor, isso aqui, tretas, a Andrea tava ali na cozinha e falou assim, não, merecia um beijo, um beijo não é nada, só um beijinho de coisa, falei assim, não, não, isso eu não vou fazer, isso eu não vou fazer o que tu não precisou pra respeitar, fui ali na cozinha, ainda brinquei com o Flávio, falei assim, não, não, tô brincando, acho que não fiz isso, mas a Andrea chegou e foi picar pra ver o que que saia, falou assim, ah, merecia um beijinho, um beijinho não é nada, um bate-chapo, não sei o que, falei assim, não, não, é muita coisa, não vou fazer isso, porque sabe por que, não vou fazer, peguei e virei as costas e fui embora, achei que você ia fazer o convite, e ah, e se eu tivesse feito essa merda, se eu tivesse pensado também que não era nada, mas não, eu tinha respeito, caralho, foda-se, tomar no cútil, você não precisa gostar das coisas que você vê aqui dentro, mas também não precisa agir dessa maneira que você tá agindo comigo, você acha certo isso? da maneira que você tá agindo comigo, da maneira que você tá a falar, você não precisa gostar das coisas, não te peço pra que concorde que gosta das coisas aqui dentro, mas sabe como que as coisas aqui são, não sabes? agora agir dessa maneira comigo, foda-se, enquanto eu sei que fui correto com você, caralho pra isso tacava o foda-se, você pode ter essas merdas, foda-se, tacava o mesmo foda-se e tava cagar pra tudo se a pessoa é correta e o caralho leva com esse tipo de merda, foda-se ainda vem reclamar comigo que na sua frente fiz aquilo, foda-se na tua frente que eu tô fazendo uns bagulho, velho se fosse nas costas era pior, se eu visse você chegando e ia passar sem fazer esse porra nenhuma e cagasse pra situação mas mesmo na tua frente continuei fazendo um strip, que é a coisa que eu faço, continuei fazendo um dano do nome do que eu faço foda-se, então na tua frente ou é nas costas, prefere nas costas que depois vão te contar, foda-se, mano, e que não tem nada demais eu acho que vocês têm que ter calma os dois e conversar calmamente eu tô calma, mas eu vi como é que ela vai abraçar ele e dar aquele risinho de falsa santa, estás a perceber? que é o que ela é ó Márcia, olha pra mim eu não tô a desitar errado porque ela tava uma vez, Flávio, estás a perceber? ele podia tacar a cara pro outro lado, mas ela tava uma a ver passou umas dez vezes a mão nas costas dele, pra quê? tá bem, mas ela não tem culpa disso, percebes? vocês têm que ser unidos como casal, mano eu sei que isso me magoa, mas, assim, ele não deixou de fazer aquilo que estava a fazer por causa que tu chegasses se ele parasse logo, tu ias pensar, então ias pensar pior, não é? não é verdade, Márcia? se ele parasse logo, tu chegasses, tu ias pensar, foda-se, o que é que se passou? ele tem que parar, entiendes? ele portou-se bem, ele hoje de manhã até desse, me foda-se sabe, eu nunca disse que eu não confiava em mim tê-lo tá, mas ele não tem culpa, não vai pra mim percebes? Nunca e ainda hoje, naquela porra de date, voltaram-me a falar do mesmo então, mas hoje é preciso estar assim comigo é preciso agir dessa maneira comigo enquanto eu chego, te pego pelos braços e falo assim vem aqui, você me ignora, começa a puxar parece que eu tô te segurando, o caramba daqui a pouco eu passo essa merda como agressão lá pra fora e eu segurando o teu braço e falo, vamos falar comigo e tu toda ia gritar e o caramba, é preciso dessas merdas, Marcia foda-se, já te peço, mano, já te falei você não precisa de concordar e gostar de tudo que vem aqui dentro você não precisa disso, mas olha pra mim pelo menos e fala como deve ser comigo, foda-se se eu sei que eu fui correto contigo e não precisa agir dessa maneira comigo eu não te peço pra que goste das merdas aqui dentro, foda-se isso também acontecia uma boa da vez só que vocês têm que falar calmamente e não deixar que isso afeta é que se um gajo explode logo vão ver que afetam e vocês não podem, tens que falar calmamente vocês têm que falar calmamente quando houver uma situação dessas, olha, então eu preciso falar contigo olha, Marcia, eu preciso falar contigo e falar calmamente porque isso te estabiliza bastante e vocês jantarem a coisa, isso é mal pra vocês tá falando contigo com a nossa música separamos os dois, ficamos em cada lado até cortaram a música no meio porque viram que nem ia dar em nada foda-se, pá